Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Filipe Prestes e nós estamos aqui na nossa aula 13, em que nós estamos aqui tratando sobre o nosso texto aqui de 1 João, especificamente aqui no capítulo 3, versículos 1 em diante, onde nós estamos especificamente. Na última aula eu falei sobre essa palavra aqui, que eu vou chamar a atenção aqui, com Cosmos, exatamente aqui onde você está vendo. Cosmos, Cosmos. A palavra Cosmos, ela significa mundo, como fica fácil da gente imaginar, né, por conta dessa, toda essa ideia de cosmovisão, cosmologia e outras palavras aí com esse prefixo, tá? Nós teríamos outras formas de pensar sobre isso, mas a questão aqui é mostrar que a palavra Cosmos, ela tem alguns sentidos dentro de 1 João. Então ela aparece, como eu já coloquei aqui, 23 vezes, tá? Então se ela aparece 23 vezes para uma carta, né, para uma epístola tão pequena, né, assim pequena ela tem 5 capítulos, mas não é romanos, por exemplo, são 16. Então é um número relevante, certo, para uma quantidade pequena de material. Então, o ponto é mostrar que dentro dessas vezes, a ideia dessa palavra é muito com relação ao mundo descrente, tá? Então as pessoas que se opõem a Deus e as pessoas que creem em seu filho. Essa é a ideia, são essas pessoas, é o mundo descrente, é o mundo contra Deus. Essa palavra Cosmos vai significar isso, certo? Então, e é ao filho que eles não reconhecem, né, essa é a ideia que João coloca também. Já que é Cristo e sua divindade que estão sendo colocadas em xeque. Ou seja, dentro de 1 João, a palavra Cosmos em muito vai significar isso. Vai significar pessoas que são contra Deus, que não confiam em Jesus como sendo aquele que é Deus, que é o Senhor, que é o Filho de Deus. Então, nós temos alguns textos aqui, por exemplo, Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, são pessoas que negam a divindade de Cristo. Essas são as pessoas às quais João se refere. Por exemplo, Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem resolvido, que vem e presentemente já está no mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, essa ideia, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, essa ideia de mundo ou daqueles que são contra Jesus Cristo, ela vai sempre aparecer com essa ideia aí. Então, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Você vai percebendo que o contexto está muito ligado a negar Jesus como Senhor e seguir aquilo que o mundo traz. Então, como eu cheguei a mencionar, nós não podemos imaginar que o mundo vai simplesmente aceitar aquilo que a gente é como Filho de Deus. Ele não vai reconhecer Jesus como sendo o Senhor. basicamente isso. Por quê? Porque Ele não nos conhece, como eu já mencionei aqui. Se Ele não nos conhece, esse mundo não vai simplesmente aceitar esse nosso status como Filho de Deus. E isso vai gerar, às vezes, frustração em nós, se nós não entendermos que simplesmente o mundo vai continuar assim. Na verdade, é melhor nós aceitarmos isso e vivermos, de fato, na resistência de quem acredita que Jesus é o único Senhor e que Ele é um dia verá de vir julgar o mundo, vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Infelizmente, esse mundo não vai aceitar dessa forma. Vamos, então, agora para o capítulo 3, no versículo 2, porque é uma parte aqui que a gente precisa analisar. Vamos aqui primeiro para o português. Agora, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Esse é um texto bem complexo, né? A gente vai ter que explicá-lo aí. Já estou um pouco apreensivo aqui de como a gente vai traduzir isso aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu acabei trazendo o texto de uma forma não completa para cá. Mas porque o capítulo 3, no versículo 2, continua, né? Haveremos de ser, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E continua, porque diz, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Mas a gente vai trabalhar de um jeito aqui para que tudo isso funcione, tá? Vamos entender por partes aqui. Someta... Está faltando uma linha aqui do texto, mas eu vou trazer para cá também, certo? Vamos lá. Agapetoi num tecna theu esmen. Se a gente notar aqui... Então, agora, voltando aqui, nós temos o seguinte. Agapetoi num tecna theu esmen. Que é... Amados, agora... Filhinhos, né? É interessante ele falar aqui. Amados, agora... Filhos de Deus somos, né? Agapetoi num tecna theu esmen. Ele diz... Amados, agora somos filhos de Deus. Então, vamos aqui para aquela análise mais detalhada, quando a gente tem aqui. Agapetoi. Essa é uma palavra importante. Ela vai aparecer algumas vezes em 1 João e também nas... 2, 3 João também. Agapetoi, ela vai significar a ideia exatamente disso. Você lembra que agape significa amor. Então, agapao é o verbo, significa eu amo. E agapetoi significa, então, amados. Certo? Amados. E nessa afirmação aqui, amados, ele diz agora... Ele começa com o nun. Esse nun é uma palavra importante também, porque ele vai aparecer algumas vezes no Novo Testamento. Na verdade, muitas vezes. E ele significa agora, certo? Vou até apagar aqui. Já que ficou um pouco difícil de ver, né? Então, nun significa agora, certo? Agora. Então, agapetoi, amados, agora. Então, amados, agora. E aí nós temos tecna, feu, as men. Tecna, feu? Você já deve saber que a palavra tecna tem a ver com filhos, né? Ou, pelo menos, crianças. E, no caso, ela está no plural. Ela é uma palavra neutra e está no plural. Então, ela significa... Ela... E ela também, lembrando aqui... Certo? Lembrando aqui que ela está no... Deixa eu me... Acontecer alguma coisa aqui. Fica mais fácil se eu apagar. Tá. Aqui, agapetoi. Pronto, agora deu certo aqui pra gente. Amados. E, quando a gente tem aqui... Quando a gente tem aqui tecna, feu, estando ela no nome nativo, faz a gente trazer uma pergunta aqui, tá? Que, algumas vezes, eu não trouxe sobre esse verbo. As men. O verbo as men, ele é o verbo emi. Certo? É o verbo emi, na primeira pessoa do plural. Nós somos. Certo? Nós somos. E, pra mim, eu vou já colocar aqui essa ideia aqui do nós somos, pra ficar mais simples de a gente perceber. Por quê? Porque, quando a gente tem aqui... Tecna, feu, as men. A palavra as men, ela já traz a ideia do somos. Só que o verbo emi, ele é um verbo de ligação. Ligação, certo? Como assim um verbo de ligação, professor? É um verbo que requer um predicativo do sujeito. Ou seja, ele é um verbo que... Ele... Quando esses verbos ser, estar, existir, são verbos, normalmente, que requerem um predicativo do sujeito. Então, o caso no grego que requer um predicativo do sujeito é o nominativo. Então, tecna, feu, nesse caso, vai ser, então, o predicativo do sujeito. Da onde, professor? Do nós aqui, ó. Nós somos filhos de Deus. Só que ele, como ele começa aqui com o nun, certo? Como ele começa aqui com o nun, nós temos a ideia de que agora nós somos filhos de Deus. Então, ele diz, amados, agora nós somos filhos de Deus. E aí, ele diz, ele usa aqui o cai, certo? O cai. Você já sabe que o cai, ele tem a ideia do i, e assim ele será também traduzido, certo? Dessa forma aí. O upô, da forma como ele está aqui, ele foi traduzido como ainda não, certo? Ainda não, e é exatamente essa a ideia de upô, é ainda não. Você pode notar aqui uma forma negativa do u, certo? E, dessa forma aqui, upô, você já imagina, já deve entender que é ainda não. Então, ainda não. Ainda não. E aí, nós temos aqui, efanerófei. É interessante esse verbo, porque se você o conhece, você lembra que efanerófei, lembra de faneró-o. E faneró-o significa eu manifesto, certo? Só que esse verbo aqui tem algumas marcas importantes. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o épsilon, e nós temos aqui o fetaeta, certo? Então, nesse caso, já traz uma ideia pra gente que esse verbo aí, ele tem um aumento, certo? Que faz com que ele seja provavelmente um auristo, e também que ele seja provavelmente um passivo, por conta desse feta aí. E o meu chute, eu falo assim que é chute, porque eu não sei memorizar todas as formas verbais do grego. Mas, como a gente vai percebendo algumas padronizações, fica mais fácil da gente identificá-las quando a gente encontra. Então, por isso que eu falei, ó, isso aí deve ser um auristo. Olhei aqui e era um auristo. Então, é uma... Você vai ganhando aí uma intuição, digamos assim, né? Uma imaginação de que aquilo pode ser aquilo que você tá pensando. Então, ainda não, e a ideia aí do faneró, ou do verbo faneró, ou é faneróce, é se manifestou. A gente vai traduzi-lo aqui, assim, tá? Então, ainda não, se manifestou. E aí a gente tem o ti, certo? O ti é aquele pronome indefinido, certo? No caso, com o acento, ele é um pronome interrogativo. E é interessante também, porque ele, sabe? Do jeito que ele está aí, a ideia seria não se manifestou quem, ou aquele que, certo? Não se manifestou aquele que. Algumas outras traduções, vai traduzir aquilo que, certo? Aquilo que não se manifestou, ou que ainda não apareceu, ou que ainda não foi manifesto, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, assim, a corrigida fiel. E aí nós temos algumas outras traduções que trariam essa ideia. Mas, basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, não se manifestou quem, ou o que, vou traduzir como o que, para ficar mais simples, tá? O que, e aí nós temos aqui, ó, é someta. A palavra é someta, ela é o verbo em mim, no caso também, mas no futuro, certo? Então, não se manifestou o que, e a ideia do é someta, já que ele está no futuro, e é no indicativo médio, então, não manifestou o que seremos, certo? Não se manifestou o que seremos, ou o que vamos ser. É o verbo ser no futuro, de uma forma um pouco mais complexa aí, porque está no médio, e também porque está no futuro. Mas, é someta, o que haveremos de ser, ou aquilo que haveremos de ser. E aí, nós temos aqui o oidamen, certo? Oidamen. Oidamen é o verbo para eu conheço, tá? Oidamen é nós conhecemos, ou nós sabemos, tá? Então, é, nós sabemos, o que é que nós sabemos? Vamos entender aqui. Nós temos aqui o oidamen, você já sabe o que significa nós, nós sabemos. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que, nós sabemos que, e aí nós temos aqui, ó, ean fanerothei. Ean fanerothei. Então, nós sabemos, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, se ou quando ele se manifestar, certo? Então, a ideia aqui do eano vai ser a ideia do quando. E o fanerothei, desse jeito aí, ele está no... É a ideia, né, do que, de assim, de dizer no subjuntivo, exatamente. Quando ele se manifestar. Quando, e aí aqui, ó, fanerothei, ele, se... É porque o subjuntivo aqui, ele está na terceira pessoa do singular. Então, é exatamente ele. É isso. Quando ele se manifestar. Professor, por que que está no subjuntivo? Qual é a ideia? A ideia é exatamente como a gente mostrou aí, certo? É a ideia do ele se manifestar. Quando ele... A gente tem isso no português também, né? Quando eu ganhar. Quando eu ganhar, também é subjuntivo. Então, basicamente, o que ele fez foi usar o subjuntivo do grego para... Aliás, o subjuntivo do português para referir-se ao grego. E aí, então, quando ele se manifestar... E aí, nós temos aqui o essômetha novamente, ó. Essômetha. Por que nós temos o essômetha novamente? A gente já sabe que essômetha é a ideia do seremos. Então, se é seremos, seremos o quê? O que é que nós seremos? Está escrito aqui, ó. Nós seremos... Homoion. Homoioi, desculpe. Homoioi. A palavra homoioi, ela significa semelhante, mas você deve lembrar dela da ideia de ser como, ser parecido. Então, quando nós temos a ideia de homogêneo, por exemplo. Homogêneo são coisas que são parecidas, semelhantes. Elas têm a mesma essência ou algo assim. Então, homoioi seria nós seremos semelhantes. Ou seremos como, tá? Seremos semelhantes ou seremos como. Como quem? Como ele. Certo? Homoioi. Homoioi. Autô. Ou seja, nós seremos semelhantes a ele. Ou seremos como ele. Atualizado aqui, traduziu como seremos semelhantes a ele. E nós temos aí, para a gente concluir, essa parte aqui, a gente tem o hoti. Certo? O nosso hoti aqui, deixa eu puxar mais para cá. O nosso hoti, ele traz a ideia do porquê. Certo? Porquê. Então, se você prestar atenção aqui, a gente está fazendo aquele nosso amigo aqui, fluxograma. Como é esse fluxograma, professor? A gente coloca aquilo que é coordenado, a gente vai colocando aqui na mesma linha. Então, amados, amados. Sabemos, sabemos. Eles estão na mesma linha. Mas quando a gente tem o hoti aqui, o porquê, isso se torna algo subordinado. Certo? E sendo algo subordinado, ele vem mais para a direita aqui. Hoti, oxômetro e autônomo. Ou seja, porquê, haveremos de vê-lo como ele é. Então, sendo assim, essa ideia aqui do opsômeta, o que vai trazer de significado para a gente? Opsômeta é o verbo para eu vejo. Certo? E ele é o verbo rorao. Certo? Rorao. Não me pergunte exatamente como é que ele se transformou de rorao para opsômeta. Mas, é a ideia do verbo eu, nós o veremos. Certo? Exatamente isso. Nós haveremos de vê-lo. É o verbo rorao na sua forma futura média. Exatamente. Então, porque veremos ou haveremos de vê-lo. Veremos. Essa palavra, opsômeta autônomo, nós veremos. E a ideia que vem para nós é exatamente essa. Quem vê, vê alguém ou vê algo. Certo? Então, o que nós teremos em seguida vai ser o autônomo aqui, ó. Sendo que o autônomo é o objeto direto do verbo opsômeta. Nós veremos. Nós veremos quem ou o que nós veremos a ele ou nós o veremos, tá? Então, porque veremos a ele. Porque veremos a ele. E aí, nós temos kathos, estin. Ou seja, o kathos é a ideia do como. Como. E o estin é o verbo emi na terceira pessoa do singular. Você deve lembrar que o que significa o verbo emi é o verbo ser ou o verbo estar. Então, nós o veremos como ele, como. Estin, terceira pessoa do singular. Ele é. Verbo ser, terceira pessoa do singular. Então, nós o veremos como ele é. O rótice, se você nota aqui, ele está subordinado. Bem como. Você pode ver aqui também. Quando nós puxamos aqui o porquê, ó. Porque também está subordinado. Porque ele diz aqui, ó. Nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Por quê? Ou seja, porque ele está subordinado. É a razão pela qual nós seremos semelhantes a ele. Por isso, ele fica mais à direita para ajudar-nos a perceber essa ligação aí de subordinação. Então, para a gente concluir aqui a nossa tradução, nós vamos traduzir da seguinte forma. Nós temos aqui, nós temos aqui, é, agapetoi, que é amados. Vamos lá. Amados. Amados vírgula. Agora, vou traduzir literamente. Ah, professor, mas está muito literal. É, a ideia é ser literal mesmo. É claro que agora somos filhos de Deus. Mas vamos tentar ser o máximo literais até mesmo na escolha da ordem das palavras. E aí nós temos, e ainda não, certo? Cai, e, é, rupô, rupô, melhor dizendo. Então, e, não, e ainda não, ainda não. Então, se manifestou, que é o efanderose, não se manifestou, o que, aí nós temos, é, ti, é somessa, o que seremos, tá? Então, não se manifestou o que seremos. Seguindo adiante aí, ó, é, sabemos, até aqui mesmo, né, nós sabemos. Então, vamos lá. É, sabemos, rote, sabemos o que? Que, quando, é, an, fânero, fei, então, quando ele se manifestar, mais adiante aí, ó, que mesmo nessa linha aqui, ó, é, romói, aí, quando ele se manifestar, semelhantes, romói, aí, semelhantes, autou a ele, é somessa, verbo em mim, no plural, então, no plural e no futuro, né, então, nós, semelhante a ele, nós, seremos. Veremos, porque, vou traduzir aqui, até mesmo na mesma linha, porque, 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 o veremos, Opsometha, auton, porque, o veremos, como, cathos, estin, como ele é. Beleza, então, assim a gente traduz, essa, esse versículo 2, e na próxima aula a gente analisa esse texto, beleza? Grande abraço, até mais.